Olá pessoal eu recebi uma incumbência muito legal isso aqui é uma porta de correr como vocês podem ver pelo trilho dela e o marceneiro trouxe hoje para eu fazer uma pátina envelhecida só que além desta porta nós temos outra igual então eu resolvi gravar esse processo vou fazer junto com vocês porque eu acho que é legal para quem quiser fazer em casa depois fica com medo não é tão complicado assim sabe primeiro eu vou envelhecer essa madeira ela é muito bonita eu vou envelhecer com betume que vai manter essas características vai deixar esses nós aparecendo ela só vai ficar mais escura pessoal eu vou deixar todos os materiais no box de informações nós vamos utilizar o betume da judéia da general iron fittings ele é maravilhoso mas é a base de solvente ok pra a gente vai deixar esse betume bem líquido porque eu quero uma coisa mais rala mais tranquila a gente vai usar água ras eu uso essa da lux color innovation porque ela tem cheirinho de tutti frutti da licença a gente que eu não sou obrigada a sentir muito cheiro daquela água ras forte eu sempre uso um potinho que depois eu deixo guardado para não ficar jogando coisa fora toda hora certo esse betume a gente vai colocar no pote ele é bem grosso a gente pode ver a consistência dele ele é bem grosso mesmo aí eu vou colocar bastante água ras bastante mas também não é um exagero eu vou deixar ele mais ralinho eu vou deixar ele meio líquido mesmo sabe para ele espalhar até melhor claro que a gente vai usar muito mais do que isso aqui que tem não tem nem meio copo aqui mas aí eu vou fazendo aos poucos porque é melhor fazer um montão de uma vez agora sim ele ficou bem líquido mesmo não sei se vai dar para vocês dá para ver ali né parece água mesmo sabe e a gente vai deixar isso aqui guardadinho eu vou pegar uma estopa ó gente eu tô de luva porque isso aqui depois para limpar a mão é muito chato estopa betume bem diluído e luvas eu molho essa estopa e vou passando vou sempre fazendo o mesmo sentido e puxando bem esse betume ai que coisa mais linda quando ele secar ele ainda vai ficar mais claro que é o que eu quero eu coloquei essa aqui na frente e atrás olha como fica lindo não reparem na bagunça mas é porque eu quero mostrar essa que já está pronta a parte de escurecer que coisa linda dá para ver os veios muito bonita e essa aqui é a que eu ainda não fiz tá vendo a gente consegue ver os veios e tudo e eles vão continuar aparecendo porque o betume está bem diluído lindo demais só assim já fica super bonito olha só eu comecei a fazer a porta mas eu ainda vou fazer um vou fazer uma finalização nela porque a minha cliente me passou como referência olha hoje um azul mais azul do que o fundo da madeira aparecendo porque eu tinha feito com mais fundo aparecendo então a porta ela está assim e eu fiz isso aqui agora a gente vai fazer junto aqui e depois eu vou finalizar porque eu ainda vou colocar um pouco mais de azul que é o que a minha cliente pediu é uma pátina de demolição bem fechada eu misturei a tinta restauro pacific blue da true colors que eu amo com esmalte à base de água branco acetinado e fiz essa cor maravilhosa que eu já pintei vários móveis peguei uma trincha média aí a gente molha o pincel na tinta tira o excesso e faz uma pintura meio mal feita e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui estão as duas portas, eu achei muito legal, gostei muito do resultado. Eu fiz uma com mais madeira aparecendo e outra com pouco menos de madeira, mas eu fiz propositalmente, para não ficar tudo igualzinho. Eu fiz a pátina nessa aqui, um pouco mais carregada, por isso que ela ficou com menos madeira aparecendo. Então é uma questão de gosto e tem gente que nem gosta de pintura assim. Eu espero que vocês tenham gostado, viram que é uma pintura bem simples, não precisa ter medo, é só se jogar e ir fazendo. E realmente fica muito bonito o efeito. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais, façam sua inscrição no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.